RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro na apresentação de Murilo Rosso. E eu, Jusciele Baltzarelli. Hoje estou aqui nas férias da colega Angélica Alves para fazer companhia para vocês em uma edição desse programa que é sucesso em toda a nossa região. Seja bem-vinda, Jusciele. Muito obrigado desde já a você pela disponibilidade e obrigado, gratidão a todos que acompanham o Agro pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Bom, vamos lá. O RBV Agro está só começando e tem oferecimento da Beagro Máquinas e Equipamentos, sempre ao lado do produtor rural de toda a nossa grande região. Confira agora os destaques da edição de hoje. Destaque do RBV Agro. Agricultores relatam um aumento na produtividade e maior sanidade no pimentão e na soja após uso de fertilizante. Governador lança o programa Terra Boa 2024 com ações para beneficiar 66 mil agricultores catarinenses. Regionais da Ipagre recebem novos veículos para apoio a trabalhos de extensão rural. E o selo de indicação geográfica conquistado por mais um produto catarinense, a linguiça Blumenau. RBV Agro. Agricultores do meio oeste catarinense que trabalham no plantio do pimentão e da soja estão relatando aumento na produtividade e maior sanidade após uso de fertilizante organo mineral. Produtores de Caçador, Rio das Antas, Videira e Fraiburgo que passaram a usar o Logos têm percebido plantas mais vigorosas, plantas com maior resistência às doenças e com maior carga de frutos e grãos, que está resultando em maior lucratividade. Confira na reportagem agora com Ramon Gabriel. Produtores agrícolas de todo o país estão aumentando a produtividade e diminuindo o uso de outros insumos após passarem a utilizar um fertilizante organo mineral. O Logos está proporcionando resultados nunca antes vistos em várias culturas, a exemplo de grãos como milho e soja, cereais como o trigo ou ainda hortifruti e grangeiros, como é o caso do pimentão. O produtor Vinícius Scapinelli, no município de Caçador, Meio Oeste de Santa Catarina, conta que está tendo uma ótima colheita depois que passou a utilizar o Logos. Deu um bom resultado, dá de se notar que os bichinhos diminuíram bastante, principalmente as vaquinhas, que é uma praga que incomoda bastante no cultivo. E questão de tamanho também, tamanho de fruto. Os primeiros aí que foram colhidos davam uma diferença bem extraordinária. Dá de se perceber que segurou mais pimentão por pé. E o que segurou é um pimentão bem graúdo mesmo, mais bonito, de uma qualidade bem boa. No final das contas, o que isso traz de diferença para o agricultor? Mais lucratividade, né? O produtor Edemir Rubini, no município de Videira, destaca que além de aumentar a produtividade da lavoura, também tem reduzido significativamente o uso de fertilizantes e fungicidas. Estou usando o Logos há duas safras já, né? No passado já deu uma diferença de 40 sacos onde que eu plantei e usei o Logos. O soja é mais bonito, questão de sanidade, ataque de lagarta, questão de doenças. A dovação foi diminuída 25% já no plantio, né? Foi notado bastante a diferença na terra, né? Já percebi no primeiro ano de uso a diferença na terra. Essa soja aqui está com 60 dias, um pouquinho mais de 60 dias de plantio. E a aplicação de fungicida foi feita há menos de uma semana. Nunca foi usado fungicida antes. Em uma lavoura de soja no município de Rio das Antas, o agricultor Eduardo Max Weiland fez um experimento, deixando de utilizar o Logos em parte da área plantada. O representante da Logos, Gilberto Moro, comenta a diferença entre as duas áreas. Desse lado é passado e daquele não. Dá para ver o resultado, aqui está amarelo, aqui está mais preto a soja. Desse lado tem fita, está meio amarelinha, dá para ver no terreno. E para cima tem Logos, dá para ver a diferença já. É outra planta, né? A sanidade da planta, o vigor dela. Sérgio Augusto Parastuque, diretor da Logos, explica como o produto possibilita esses resultados. Quando o foliar é passado na folha, os estômatos da folha, que é por onde passa o processo da fotossíntese, eles se abrem e a planta começa a receber 90% de energia solar. E a cadeia de hidrogênio, ela é quebrada. Por exemplo, esse local aqui não chove há 20 dias. Por que que nessa área de baixo deu fito e na área de cima não deu? Aqui ela está com mais vitalidade, por causa do processo do Logos. Essa melhora da terra, os fungos bons voltando, o enraizamento da soja bem maior, o caule e a produtividade. E a questão aqui onde não tem o Logos, você pode ver a falta de sanidade nas folhas. O tamanho do pé também. Outros exemplos da eficiência do Logos puderam ser verificadas na região. O agricultor Ulisses Benete, em Rio das Antas, afirmou que a lavoura de milho onde foi aplicado o produto não foi atacada pela cigarrinha. E a média de 87 sacos, pegando a seca ainda também. No mesmo município, o produtor de fumo, Djalma Rúpel, espera aumentar em mais de 50% a produtividade da lavoura. O fumo mais pareio, pode ver a folha, deu mais graúda também e o pé mais sadio. A desponta dele, fiz tudo igual, né? A folha que cresceu mais. O aumento na produtividade com o uso do Logos já foi comprovado em diversas culturas no meio oeste de Santa Catarina e pelo Brasil afora, explica Sérgio. Milho, soja, trigo, fumo, pimentão, uva. Digamos assim, milho, a mais por hectare, de 11 sacas até 49. Na soja, 13 sacas até 40 sacas a mais por hectare. Trigo, 15 sacas a mais por hectare. Fumo, o dobro da produtividade. Então é o quarto ano que nós estamos aqui na região, ficamos muito felizes com os resultados que nós estamos alcançando. Que além da produtividade, tem proporcionado ao agricultor a questão do que? Diminuição de fungicida e diminuição também de fertilizantes. Que é um objetivo que na Logos nós temos, é fácil ao meio ambiente, os gases de efeito estufa. Exemplo, quando o agricultor diminui 20, 25% de fertilizante, ele deixa de emitir o óxido nitroso, que é 300 vezes mais nocivo do que o monóxido de carbono e também demora 124 anos a decompor na atmosfera. Então ficamos muito felizes. Nosso próximo destaque foi lançado nesta semana em Pinhalzinho, que fica no oeste do estado, o programa Terra Boa 2024, com ações para beneficiar 66 mil agricultores catarinenses. Os investimentos ultrapassam 111 milhões de reais. Para ter acesso ao programa, os interessados podem entrar em contato com a IPAGRE do seu município. Reportagem Fabiano Trindade. O governador Jorginho Melo e o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, apresentaram as novidades do programa Terra Boa para o ano de 2024, nesta quarta-feira, dia 14, durante a abertura do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. Nesta edição, serão investidos 111,12 milhões de reais, 9% a mais do que em 2023, quando foram aplicados 102,9 milhões de reais. O evento recebe milhares de agricultores que buscam novidades ligadas ao agronegócio estadual, nacional e internacional. Pelo segundo ano no Itaipu Rural Show, o governador diz que vê a cada ano o crescimento da feira. Muito prazer estar aqui, mais uma vez, a gente vê a cada ano o crescimento dessa feira, desse acontecimento. Eu falava ali agora há pouco com dois agricultores que estão recebendo o nosso programa de Terra Boa, que nasceu lá em 83, né Colato? 83 era troca-troca, depois foi aperfeiçoado e o novo do programa é Terra Boa. Ele dizendo a diferença que faz, a diferença que faz para o pequeno agricultor para que a gente possa ajudar. Aí eu estava dizendo, é aí que o governo faz a diferença, é para isso que o governo serve, é para ajudar quem trabalha, quem produz, quem faz esse estado ser esse estado do tamanho que é e produzir o que nós produzimos. Então a gente vinha numa feira dessa. Você vê o entusiasmo, o crescimento, as pesquisas que se modificam, o maquinário, as cooperativas de crédito mais preparadas para ajudar o pequeno agricultor. Enfim, então a Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, tenho o prazer de estar aqui junto com essa feira, porque é uma feira de negócio, é uma feira que as famílias se encontram, é uma semana que vai ser, depois do carnaval, vai ser a festa do agronegócio aqui. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, falou do programa que, segundo ele, é um trabalho forte em prol do agricultor. O programa Terra Boa, do governo de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura, está mais uma vez lançando um trabalho forte em defesa em prol do nosso agricultor. São recursos de 111 milhões de reais, 9% a mais do que 2023, e são 170 a 200 mil sacas de semente de milho, 400 mil toneladas de calcário, cotas de quito forageira, outras cotas de apicultura, cotas de solo saudável, abelhas, e apoia o cultivo de até 7.500 hectares de cereais de inverno ser destinados para a fabricação e nervação animal. São 66 mil produtores que serão beneficiados em 2024, e que ultrapassa os agricultores que receberam esse programa em 2023. Ele apoia a aquisição, então, de sementes, de milho, alto valor genético, que gera um rendimento maior pro hectare, cultivando o que representa mais de 70% das sementes retiradas pelos produtores. Através desse programa, cada agricultor pode retirar até 5 sacos de semente, envolvendo milho no próximo ano e com produto de colheito, também em torno de 30 toneladas de calcário. Isso vem de encontro aos programas do governo, que é ajudar o produtor a manter o homem no campo, manter o sucessor e manter a nossa agricultura, que é diferenciada e tem qualidade, porque o nosso agricultor é o melhor agricultor do país. Na abertura da feira, a Secretaria trouxe detalhes de como serão aplicados os investimentos distribuídos entre as seguintes modalidades. Estima-se que deverão ser atendidos mais de 66 mil agricultores familiares em 2024, em praticamente todos os municípios catarinenses. Em 2023, foram beneficiados 65.520 agricultores. RBV Agro A Prefeitura de Caçador irá ampliar a cobertura do sistema antigranizo, instalando um novo gerador na linha Serra Azul. Os produtores daquela região já perderam várias safras, pelo local não contar com um gerador do sistema. Pois é, para a ampliação foram utilizados recursos da emenda do atual secretário municipal de Planejamento e Gestão, Jean Carlos Ribeiro, enquanto estava como vereador na Câmara Municipal de Caçador. A Serra Azul entra muita chuva de granizo quando os municípios de Timbó, Calmão e Mascosta não estão ligados, por causa que eles são geradores do governo, do Estado, entra granizo naquela região. O Alencar atendeu esse pleito, esse pedido nosso e da comunidade, então estamos colocando mais um gerador naquela região para proteger mais o nosso município, na nossa comunidade, então estamos todos felizes. Na próxima safra já está ligado esse gerador, já estamos todos, mandamos já confeccionar esse gerador para que seja instalado o mais breve possível na propriedade do agricultor que precisa realmente, a sua economia já está toda na terra. E nós temos que proteger o agricultor justamente porque o recurso dele ele vem gastar no nosso município, vem desenvolver o nosso município, e ele só tem uma safra no ano, então seis meses de trabalho e tem aí 12 meses para ele passar o resto do ano com o recurso que ele tiver aqui a recado da agricultura. Então é muito gratificante com esse peito do Alencar trazendo para a nossa comunidade justamente para proteger mais o nosso sistema que já são 30 geradores, agora vão ser 31 geradores que estão ligados, todos eles, quer deixar bem frisado, que estão ligados com esse tempo, mesmo com o recurso do Estado pequeno, mas mesmo assim o Alencar mantém todos os geradores ligados porque ele sabe a importância que tem o agricultor ser assistido com a questão do sistema de granizo. E a gente percebe que ultimamente o granizo, que quando cai, ele cai em pedras menores, né, Jair? Exatamente, ele dilui, né? Então, para você ter uma noção, esses dias atrás caiu na nossa cidade, nos nossos bairros aí, é um granizo, mas um granizo pequeno que não deu danos nenhum, nem materiais, nem telhas, nem carros, justamente porque o granizo era pequeno. É claro, se pega uma lavoura, por exemplo, o tomate, é mais vulnerável, né? Tem pessoas aí na mesma proporção que caiu esses dias, caiu em Timbal Grande, o agricultor tinha uma safra de fumo, acabou-se toda a safra dele, então, depois disso, os outros municípios começaram a religar novamente com o custeio do município com os dois estados também. Então, estamos aí, hoje é lei, né? Também quero frisar que o Jorginho Melo sancionou a lei, agora, período eleitoral, o recurso pode vir porque é um programa permanente agora e já tem até ensaios para ampliar esse sistema aí para a nossa região aí também. RBV Agro. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem mais destaque do Agro. Pois é, regionais da Ipagre recebem novos veículos para apoio a trabalho de extensão rural. E também o selo de indicação geográfica que foi conquistado por mais um produto catarinense, a linguiça Blumenau. Voltamos já já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Você, produtor rural do meio oeste catarinense, a promoção que foi um sucesso no ano passado, agora está de volta, ainda melhor. E a Mar Solis 80, a partir de R$ 185 mil. Agora, pensando em comprar uma coletadeira nova para sua safra, a YH 880, a partir de R$ 450 mil. Não perca mais tempo. Venha nos visitar em Videira, Santa Catarina ou solicite um orçamento. Trator top, coletadeira top, com preço top, é na Beagro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com o RBV Agro e queremos registrar aqui uma participação que chegou via WhatsApp, que é do Denilson Guzzi, agricultor do município de Caçador, que nos enviou um fato bem curioso. Pois bem, ele registrou um vídeo de um ninho de passarinho dentro da capota do trator em sua propriedade. E não é que nasceram os filhotinhos? Nasceram sim. Pois então, nessa situação, não tem muito o que fazer, a não ser levar os passarinhos para dar uma volta de trator e daqui a pouco eles crescem naturalmente e saem de lá. É, Murilo, mas o problema é se o quê? Se um gato encontrar eles antes. Mas a gente quer deixar aqui nosso muito obrigado ao Denilson, que compartilhou esse fato curioso com a gente e com toda a nossa audiência. Pois é, verdade. Estamos aqui aguardando também a sua mensagem, suas fotos, vídeos. O que é destaque aí na sua propriedade no Agro, nós vamos registrar na semana que vem no programa. O WhatsApp é o 99129-4258. Repete, Jusceli. 99129-4258. RBV Agro. Na semana passada, o governador Jorginho Mello entregou veículos e equipamentos para reforçar o trabalho da Ipagre em Santa Catarina. As informações com Alessandro Schneider. O governador Jorginho Mello participou nesta quinta-feira, dia 8, da entrega de novos veículos e equipamentos para a unidade de extensão da Ipagre. O valor total investido é de mais de R$ 6,3 milhões e incluiu recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São 42 Renault Quidi, além de aparelhos celulares, aparelhos de telefonia fixa e equipamentos de informática. Segundo o governador, as novas aquisições chegam para melhorar a qualidade do serviço já prestado no Estado. Para o governador, a Ipagre é uma empresa de excelência que orgulha Santa Catarina e quanto mais estiver preparada, mais ela vai ao encontro das necessidades do agricultor. Ipagre é uma empresa de excelência que orgulha Santa Catarina pela qualidade dos seus funcionários, pela qualidade do trabalho que eles fazem. Eles são o confidente do nosso agricultor. Eles vão na propriedade de manhã, de noite, de madrugada. Eles trabalham e também são conselheiros, muitas vezes, orientadores, explicando o mercado, explicando o que é mais importante plantar, como é a dificuldade que vai ter. Então, é uma empresa que nos orgulha. Quanto mais a gente puder deixar ela preparada, com equipamentos, para ter inteligência embarcada, a gente vai desenvolver um serviço melhor ainda. Vai dar condições para os funcionários desenvolver e ir ao encontro das necessidades do nosso agricultor. Nosso agricultor que o ano passado sofreu, perdemos safra, as perdas nas lavouras, estoques, roças levadas embora. E ele é muito resiliente. Então, o apoio da Ipagre é muito importante, para que ele se reanime, para que ele continue produzindo, continue no campo. A sucessão familiar é importante para esse modelo que a gente tem em Santa Catarina, que é um modelo de pequena propriedade. É um modelo invejável, é um modelo que dá certo. Enfim, economia diversificada, a plantação é diversificada. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui. O Dirceu, nosso presidente, é um funcionário de carreira, preparado. E todo o time, toda a equipe. O valor com a aquisição dos 42 veículos ultrapassa os 2,9 milhões pagos com recursos próprios. Também foram investidos 2 milhões para a compra de equipamentos. O presidente da Ipagre, Dirceu Leite, comemorou as aquisições e destacou que a renovação da frota vai permitir a melhoria do trabalho da empresa. A Ipagre é uma instituição que está presente em todos os municípios de Santa Catarina. Temos escritórios abertos em 294 municípios, mas temos ações nos 295. Essa renovação da frota vai permitir a melhoria do nosso trabalho. Por quê? A Ipagre é uma empresa que vai até a casa do produtor. É a única empresa do Estado que entra na propriedade, levando conhecimento, levando informação, ajudando o produtor a ter novos acessos a tecnologias, cultivos, a melhorar a qualidade de vida, a satisfação pessoal através da melhoria da renda. Esse é o trabalho que a Ipagre faz. E a aquisição desses veículos vem de encontro a isso. Vai permitir que os nossos técnicos possam visitar o produtor nos rincões mais distantes de Santa Catarina. A Ipagre conta com uma equipe de mais de 600 extensionistas que atuam em todos os municípios catarinenses. A distribuição dos novos automóveis foi feita com base em critérios técnicos estabelecidos pelo sistema de gestão de veículos de que a empresa dispõe. Para a reposição, são considerados o ano de fabricação dos carros em circulação, a quilometragem rodada e os gastos com manutenção de cada um deles. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, também esteve no evento e falou da importância dessa entrega para melhorar o trabalho dos extensionistas e, por consequência, oferecer um melhor serviço para os produtores. Olha, a Secretaria da Agricultura está trabalhando, na verdade, com a busca de infraestrutura para a área rural. Aí entra todo o processo, entre elas as estradas vicinais, que são bem mais precárias do que daquelas que têm asfalto. Então, precisa o quê? Um bom automóvel, um bom carro para poder se deslocar, chegar lá no fundo da grota que a gente tem muita gente que está lá e que não tem essa estrada boa e precisa de um carro bom. Os agricultores merecem um cuidado especial, merecem assistência técnica e, para isso, tem que ter bons veículos para que chegue lá, para que o agricultor receba bem essa assistência técnica e também ele tenha a condição de não ser esquecido por uma falta de um veículo. Então, é importante que a IPAG receba esses veículos, tenho certeza que farão bons usos e que os nossos extensionistas merecem esse cuidado porque eles vão tratar de uma pessoa muito importante que se chama agricultor, que põe a comida na mesa e que nós temos que respeitar e aplaudir e agradecer por esse trabalho que eles fazem por nós. O diretor de extensão rural e pesqueira da IPAGRE, Gustavo Claudino, informou que os carros vão apoiar nas ações de extensão rural em todas as regionais da empresa em Santa Catarina. Não, essa entrega eu vejo assim como um ótimo investimento para nós, extensionistas rurais, porque não é só um caro que a gente está recebendo, a gente está recebendo um equipamento de boa qualidade para poder chegar em locais onde a assistência técnica não chega. E nós estamos chegando lá com esses equipamentos bons, equipamentos de qualidade, a gente pode estar chegando, vamos dizer assim, aos rincões, às áreas mais difíceis de chegada dos nossos municípios. RBV Agro E para fechar o RBV Agro desta semana, vamos falar de mais um produto catarinense que obteve o selo de indicação geográfica, é a linguiça Blumenau. As informações com o repórter Flávio Henrique. A linguiça Blumenau se tornou nesse mês de fevereiro um produto com indicação geográfica reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso significa que a iguaria só poderá ser produzida com esse nome em determinadas cidades no Médio e Alto Vale do Itajaí e com um padrão específico de produção. Pleito da Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau, há pelo menos quatro anos, o produto agora passa, obrigatoriamente, a respeitar um caderno de regras para poder receber a nomenclatura. A primeira delas é ser de uma dessas 16 cidades. Gaspar, Blumenau, Pomerode, Timbó, Indaial, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rodeio, Presidente Getúlio, Ibirama, Rio do Sul, Lontras, Aurora, Agronômica ou Laurentino. Outra é seguir a risca o método artesanal de produção, respeitando normas sanitárias, claro, e utilizar carne suína pura defumada sem misturas. A partir desse processo e dessa localização, a linguiça poderá ter o nome de Blumenau, conferindo um selo que lhe garante qualidade e sabor singular em relação às linguiças, digamos, comuns. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, há representações étnicas, típicas, tradicionais e culturais, ligadas ao consumo e à produção de linguiça blumenau na região. Portanto, marcados geograficamente pelas festas étnicas da cultura alemã, onde a gastronomia típica se manifesta com pratos e receitas com a linguiça blumenau, ou seja, por ativos turístico-culturais, como a Rota da Linguiça, realizada na região. Vale lembrar que todas as 16 cidades que poderão produzir linguiça blumenau faziam parte, no fim do século XIX, do grande município de Blumenau, o que explica o nome dado ao produto. RBV Agro Legal, mais um produto do agro catarinense que está se destacando. E eu tenho uma receita muito boa com a linguiça blumenau. É o risoto de linguiça blumenau com alho porógio. Cielo fica uma delícia. Murilo, chega de promessa. Vamos marcar o dia e me convida para degustar essa iguaria que você sabe preparar, por favor. Eu sei preparar poucos pratos, mas esse é um e eu vou convidar você sim, você vai lá em casa para jantar e a gente vai fazer então o risoto de linguiça blumenau com alho porógio e garanto é uma delícia. E a gente vai assumir mais um compromisso aqui com os nossos ouvintes. Vamos filmar essa receita, vamos gravar e a gente vai trazer aqui no agro então para todo mundo replicar a receita do Murilo Roso. Confirmado. Assino, está feito compromisso. Eu quero, antes de encerrar, deixar aqui um grande abraço para todos de Tangará. Parabéns a toda gente desse importante município aqui da nossa região e também as pessoas de outras cidades que vão para lá, para Tangará, para curtir essa festa. Com certeza. Tangará, população de Tangará, nosso forte abraço. Parabéns, comemorem, se divirtam bastante. A edição da RBV Agro volta na semana que vem, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.